Olha aqui ó, hum, não sei não, hein? Ah, eu acho que eu achei, 44. Fala galera, tudo bem com vocês? Final de semana a praia tava lotada, hoje é terça-feira, hoje já tá mais tranquilo. São quase 9 da manhã e tá assim ó, pouca gente, mais surfista aqui, tá tendo uma aula de surf, muito surfista na água. Estamos aqui pra um detectorismo e vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa bacana. Bom galera, já vem comigo aqui, acabei de ligar o detector. Tem de 16, 18, 17 e legal, cara. Tá aqui ainda, tá aqui já saiu né, tá aqui ainda não. Ai galera, ó. E povo, papel alumínio galera, primeira achada. Ó, mais um lixinho aqui ó, bem superficial. E aí crianças, vamos caçar tesoura, achou o lacre? Ó, que sinal alto. Hum galera, aqui é... Saiu. Opa. Por aqui, meio falhando um pouco, sinal alto hein. Minha mão. Vamos dar um abraço pra Clarinha? Beijo Clarinha e história. Olha aqui, olha aqui o que saiu. O que é isso? Uma aliança. Já achei um anel galera, é uma aliança, um anel. Tem uma pedrinha no meio, bem velho por fora, meio dourado, meio preto. E por dentro bem prateada. Não tem nome nenhum? Então é um anel né Bia? Não tem nome? É isso? Oi? Não tem nome é um anel? Não necessário. Não? Uma aliança sem nome ué? Já achamos um anel galera. Sem nome. Bacana galera, ó. Primeiro achado, papel alumínio. Segundo achado. Um anel, uma aliança. E vamos pro terceiro achado. Meio fácil de cavar aqui, tá tudo meio que rasa. Aqui já é um lacre ó. Já achei o lacre. Show galera. Galera, agora sim, deu uma passada legal ali na areia seca. Aqui deu muito lixo. Muito lixo. Por mais que tenha saído, por mais que tenha saído um anel galera. Ó a tampa, jogada. Isso aqui ia pra água em breve. Vou afundar aqui e ia ficar degradando aí o meio ambiente. Mudou de terreno o detector. Tem que fazer o balanço de solo de novo galera. Ó lá, ele tava no zero. Já foi pro cinco. Tá vendo? Isso aqui muda tudo galera. Interferência, muda tudo. Aí galera, encontrei um ID aqui. Vinte e nove. Chance de ser um lacre. É grande, mas vamos cavar, claro. Tá aqui ainda. Saiu. Aproveitar a onda. A onda que não veio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Um acre. Achou um anel até agora. Um anelzinho. De prata, eu acho. Você vai surfar agora? Vai surfar? Não, vou andar de bicicleta, né? Brincadeira. Faz tempo que você surfa? Da hora. Parabéns, viu? Acho legal isso aí. Que pena que eu não consigo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Bom surf, fácil. Chama detectorismo. Mogi. Ó o professor, vai lá, vai lá. Quer ajuda, moça? Quer ajuda? Não? Eu acho que nem pode ajudar, senão o professor ajudava, né? É, o cara ofereceu também. R$ 69,70. Vamos ver o que que é. Parece que não tá tão fundo. Tá sim. Um pouco mais pra cá, ó. Uh, já bati, já. Já sei o que é. Ó lá, ó. Olha pra você ver, galera. Complicado, hein? Com muito cuidado, amassei aqui, galera. Pra não machucar a mão. Essa latinha aqui, vocês sabem que corta mesmo, hein? Ó, olha pra você ver, ó. Um pedaço de latinha. Isso aqui é uma faca, galera, ó. Passou o pé aqui, uma criança, um adulto, seja quem for, já era. Ó, muito sinal de lixinho, né? Lacre, tampa, sinal variando bastante. Na areia seca não é um lugar que eu gosto não, viu? Opa. Ó. Sinal alto. Igual aquela lata que eu cavei agora na areia ali. Fundo. Saiu. Lata já não é. Uh, galera, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Uh, galera, será que é prata isso? Pelo sinal alto pode ser, viu? Vamos ver se tem marcação. Não. Não tem marcação. É legal, bacana, galera. Show de bola. Ó, 49,51. Saiu? Nossa, galera, isso é muito fácil. Deve ser uma tampa. Aqui, ó. Não, não é. Puxador aqui do zíper. Nossa, mas como que a galera perde isso aqui? Sai muito disso, galera. Muito. D15, raso. Deixa eu ver se não é isso aqui. Não, isso aqui não é. Saiu. 27. E aí? Já achei Ah, aqueles grampinhos de alimento Mas eu acho que não era isso É outra coisa Falei? O quimio está aqui ainda Isso é sinal bom, galera Ó Um ilhóis Um ilhóis da Oakley, galera Não Não é da Oakley, não Ó um ilhóis Aqui, ó Já saiu já Eu que não estou olhando aqui à direita Não é nenhum nem outro É uma tampa de um vinho De uma champanhe, não sei É, ó E é negócio bom, quer ver, ó Você toma vinho, champanhe, alguma coisa? Não Ó, marca Sacane, 1930 Olha que tampa bonita 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 É, dá pra fazer um botão dela É, eu vou guardar essa tampa pra um amigo Não vou guardar pra um amigo Walter Hipólito Vou mandar pra ele Essa tampa vai pro Rio Grande do Sul, galera É bonito mesmo Porto Alegre Ele faz coleção É Vou mandar pra ele Legal Bonita, tá? Valeu a pena cavar, tá vendo? Sim Vou deixar um amigo feliz aí Quando acha alguma coisa de bom é bom, né? É bom Não, perder perde fácil Vou guardar separado aqui Se deixar aquilo ali perto de mim Eu arrumo briga na praia Viu? Eu também Eu também arrumo Vixe Eu sou bonzinho, mas pra mim arrumar briga É doi palito Mas doi palito O cara não tá esquecendo de nada? Não, não tô não Tá sim Seu lixo Falei pra ela Sabe o que acontece? Ó, eu vou adivinhar fácil Vocês moram aqui Não, eu moro Eu tô na próxima aqui, é parecida Certo Mas a gente tem casa aqui Tem que ir mais aqui Então, é A pessoa que vem de fora Acha que isso aqui é A prefeitura depois vem e limpa O cara depois vem e limpa O cara não É mesmo Tanto faz Porque o ano que vem ele vai voltar Esse lixo não vai mais estar aí Ou vai estar lá no fundo do mar Ou vai estar enterrado Então Exatamente Ah, é igual essa tampinha Que eu acabei de cavar Era pra estar aqui? Não Você não abriu o champanhe? O vinho seu? Põe dentro da sacolinha lá É? Se eu olhar lá Tem uma sacolinha lá Do lado meu da esposa lá E olha que nós estamos a 450 km daqui Aquela garrafinha Tá ali, é garrafinha Vou abrir Vai dentro do saquinho Lógico É A minha irmã fala assim Você arruma um incrível Daqui a pouco você apanha Eu tô apanhando com uma boa causa É Não sabe? Apanhar é ruim, né? Mas a causa é boa Ela vai apanhar pior que eu A causa é boa Tá certo Ó, o povo é porco mesmo Não tem jeito Prazer, viu? Até mais Valeu Ó, ele falou, falou E vai fazer mesmo Parabéns, viu, meu amigo? Tá certo Parabéns Não é fácil não Galera, aqui um sinal que tá picando bastante Mas tá um sinal meio alto Dá umas cavadas pra ver se Vê se melhora o sinal O que que tá aí? É ouro mesmo? Ah, se fosse tudo ouro era bom, hein, meu amigo? O que que é que tá aí? Sai metal Ah? Sai metal Metal, mas é uma pedrinha ou que que é? Não, é metal Pedra não, metal É um detector de metal, amigo Vai sair ferro, alumínio, lacre, cobre, ouro, prata, tudo Aqui, ó Ah, isso aqui eu tava perdido? Meu caramba É metal Obrigado, amigo É bom, amigo? Só um ferro, amigo A gente vai chegando no fim da caçada Fiquei mais um tempo perto da água ali Fiquei entre Entre água e areia seca Água e areia seca Perto da água eu não tive muita sorte Foi na areia seca que eu achei os dois anéis Então, a maioria dos detectoristas, né Quando vem pra praia O pessoal Isso aqui tá com jeito de ser uma lata, hein Tá fundo A maioria dos detectoristas quando vem pra praia Pelo que eu percebo, né Pelo que eu acompanho O pessoal fica mais perto da água E tem um motivo O motivo é que na areia seca Tem muita sujeira Lacre, tampa Olha lá Olha lá aquele Oi Bom dia Bom dia É ontem Meu pinhato perdeu a aliança dele Lá no mar Qual a probabilidade de achar? Perdeu ontem lá no mar É Na verdade ele entrou Eu acho que tava meio larga Eu acho que enroscou E acabou saindo, sabe? Certo Aí A gente veio aqui Já procurou É difícil porque ela afunda Ela não fica na superfície assim Tão simples, né? Porque ele não tava lá no fundão, sabe? Certo Ele tava bem pra cá Então foi logo que ele chegou Que ele se abriu e voltou pra cá Que ele Sentiu que saiu Aí a gente ainda olhou Mas é muito difícil, né? Eu posso tentar achar, moço É? Posso tentar É uma aliança de ouro? De prata De ouro Ele tá aí? Ele tá chegando Tá chegando O nome que tá na aliança tá Cláudia Cláudia Beleza É, acho que é 21 do 9 Não, tranquilo Sim, tá Você tem mais ou menos uma reta, pelo menos? Tá vendo que ele escrito perigo? Certo Mais um pouquinho pra lá Um pouquinho pra lá É, não tava desse lado Tava mais um pouquinho pra aquele lado lá Aquela menina de rosa lá Que tá entrando com a prancha Um pouco mais pra esquerda Aquele pedaço ali Certo E... Aliança Você tem aliança, moço? Não Não O tamanho que é a aliança Você sabe se ela é bem grande ou bem pequena? Não é grosso, né? Não, é média Média É a finura, né? Tá, isso Pra mim saber o peso Aí muda aqui o número no painel Então Não é grossona e não é fininha Certo Sabe, é média A minha irmã A minha irmã A minha irmã já tá ficando chegando Porque é a nela Eu já estava indo embora A família tá até esperando ali pra ir embora já Mas eu vou entrar mais um pouco na água Eu vou tentar Se eu achar Venho aqui pedir desculpa a todos vocês Que infelizmente perdi a concentração E acabei deixando pra trás Sem querer A latinha que eu acabei de cavar De coração me desculpa a todos vocês É meu sonho, galera O meu sonho um dia É poder ajudar dessa forma Toda vez Toda vez Que eu vou na praia Acontece algo do tipo Não, perdi minha corrente Perdi Meu anel Perdi um bracelete Só que assim Muitas das vezes É só uma brincadeira Uma Que a pessoa tá fazendo comigo Ou se achar me devolve Mas Dá pra sentir ali na Nas palavras dela Que ela tá sendo sincera comigo Então Não custa tentar, né galera Eu tenho o equipamento Ela tem a localização Mais ou menos Então eu vou Fazer um pouco aqui A caçada É mais ou menos Essa reta que ela falou Sentido aqui Vamos torcer Pelo Pelo jeito que ela falou É pra dar um ID aqui Entre 15 Até uns 35, 40 Galera É pra ser Nessa faixa E se eu encontrar Eu vou ficar muito feliz Galera E eles também Claro Aqui eu já não consigo Nem ouvir mais ele Ele tá submerso Agora é só de olho No painel Ele vibra Então fica fácil Pra ver Nossa Aquela lá vai encobrir Ai minha câmera Ainda bem que quebrou lá Ainda bem Aí galera Achei um sinal aqui 34, 27 Variando bastante É pra ser um acre Vou conferir, né Pode ser que dê o mesmo ID Dependendo do peso da aliança Agora bateu até uns 16 ali Nossa Bem que podia ser, hein galera Não tô confiante Nesse sinal aqui Mas podia ser, hein Ó Sinal mais alto Já Foi Ó Um lacre Um lacre E aí minha filha Mamãe tá chamando pra ir embora Não para? Não? Não é isso? Pensei que você já ia falar isso Já deu a hora Já que a gente combinou Hoje é o último dia Nosso galera Terça-feira Amanhã é dia de trabalho Então Tem que partir mais cedo Chegar em casa Descansar um pouco Deixa eu só passar nesse buraco aqui Pra ver Aqui é um lugar Aqui é um lugar que pode ficar parado Qual que é seu nome, meu amigo? João 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 tá me acompanhando já, né João Tá uns minutos já Que o João tá olhando Eu Fazer a caçada aqui Dois anel, João Mais bijuteria, eu acho Eu acho Tô procurando uma aliança de ouro aqui Agora que a moça perdeu Que o amigo perdeu ontem Então o rapaz perdeu ontem a aliança Eu tô tentando ajudar aqui Hoje não, mas já achei É, eu acho que eu vou terminar por aqui É bem complicado, galera Tem bastante buraco A onda é forte E o mar é grande, né Como eu disse pra ela ali Eu já tô meio que no Na minha hora, sabe? A gente tem que viajar agora Durante Cinco horas e meia Seis horas Mais ou menos Depende do trânsito Acho que vai tá tranquilo Ó, o ID aqui, ó Quem sabe, né, cara? Quem sabe Saiu Nossa, que susto, João Você apontou pra cá Eu olhei aqui Parecia Uma aliança Deixa eu lavar aqui Olha um lacre Mais um É muito lacre Olha aqui, ó Hum, não sei não, hein Ah, eu acho que eu achei 44 Ixi, tá variando Aqui no começo Deixa eu chacoalhar assim, João Deixa eu ver aqui Nossa, bem que podia ser aliança, cara Não, não é aliança, João É, mais um lacre Não, não é lacre Isso aqui não é lacre Mas eu acho que tinha mais um pra cá Que você pegou Você ouviu dois Será, João? Um pra cá, um pra cá Eu vou passar aí pra ver, João Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui Ah, você achou no olho, João Falei pra você esperar e você achou Olha, João Isso aqui eu achei, ó Deixa eu ver o sinal Peraí 60, 70 material nobre Isso aqui eu achei hoje, ó É? Acabei de achar No começo do meu vídeo É de mulher É Mas é um achado legal Que eu gostei de encontrar Eu quero que fique com você De presente Você não vai usar Você não vai usar, claro Mas guarda Um dia você fala Nossa, isso aqui é onde eu ganhei lá na praia Tá bom? Eu acho que é de prata, tá? E tem um dourado por fora Não sei não se eu não tenho um banho de ouro isso aí ainda, viu? Já achou Aqui tem um 28, João Eu acho que é um lacre, viu? É Aqui, ó Um lacre Mas aqui não tem mais nada, não? Aqui não Aqui não Ah, tem a tampinha Você colocou aqui, João Não faz isso, menino E aí, João De onde você é, João? Ah, daqui mesmo Você mora aqui em Ubatuba? Que legal Tô achando que um dia você vai ter um detector, hein? Tô achando, João Tô achando Você vem direto pra praia? Você vem direto aqui? Ah, só terça e quinta Terça e quinta Porque é folga da escola? Alguma coisa? Aula de surf? Ah, tem cara mesmo de surfista Galera, vou desistir da procura da aliança Porque de um dia pro outro assim Sem ressaca Olha um lacrezinho aqui, ó De um dia pro outro assim Sem ressaca Nossa, na verdade é dois O povo é foda, hein, cara? Lacre, ó Um aqui E o outro Aqui, ó Ele tá aí, é verdinho Tá no meio, hein Bom, galera Perdi até o que eu tava falando Por causa do lacre ali Eu vou indo nessa Deu minha hora Ali no Vai perder o anel, João Vai perder o anel É seu pai ali? É seu pai? Vou falar com ele lá Tudo bom, meu amigo? A mão esquerda aqui Tudo bem? Vale Sofia, gente boa É, ele chegou do lado Ficou quietinho Ficou olhando Ficou só olhando Só acompanhando seu trabalho Aí eu dei uma aliança Que eu achei ali É um anel na verdade De prata Que eu achei ali Só que é feminino, cara Que é o que eu tenho aqui Aí eu dei de presente pra ele Tudo bem? É, se ele aparecer no vídeo Que hoje a gente vai viajar E são seis horas de viagem Estar em casa Que amanhã eu trabalho Eu não consigo ficar muito tempo ali Mas ó Quando é que essa aliança vai sair de lá? Quando tiver uma ressaca E aí bem nessa reta Ela vai parar em algum lugar aqui Até onde o mar chegar É nesse dia que ela vai sair do mar Porque Ela tem um certo peso Tem algumas coisas que fica lá Até ter uma ressaca Tem coisa que você perde lá Por exemplo, um óculos Às vezes você perde lá No outro dia Ele já tá aqui, né? Já tá aqui já Porque o mar traz Ele é leve, né? Já é uma aliança pesada Então Eu queria muito encontrar Queria muito As pessoas pedem Pra mim eu tento Mas é um pouco complicado Vocês vão ficar aqui o dia todo Se mais tarde Você ver alguém Pede pra tentar de novo Aqui Pelo menos aqui na parte da onda Vai que trouxe Eu acho difícil Mas vai que trouxe Tá bom? Até mais Imagina Tchau Amém Deu o nosso horário Precisamos ir embora pra casa E essa foi a caçada de hoje Somente dois anelzinhos Um outro objeto Que eu não consegui identificar direito Agora no final do vídeo Estava utilizando aqui o Detector de metal Manticore Você consegue adquirir Um detector de metal No primeiro link Na descrição Na Metal Gold Galera Então dá uma conferida lá E vem fazer o detectorismo Junto com a gente Fiquem com Deus Até a próxima E fui